Esse crime, essa discussão entre vigilantes da LL e que acaba nessa tragédia, um acabou matando o outro. Como é que terminou essa história? Porque o autor dos disparos continua foragido. Me passa a informação complementar, Flávio. É no trajeto, então, o autor dos disparos pediu para estacionar o veículo, como já deve ter dito aí na matéria, e nesse mesmo momento onde estacionaram o veículo, uma estrada de terra, as margens da linha férrea, ele sacou o revólver de calibre 38 e disparou cinco vezes contra o seu colega de trabalho, Alves, que ainda tentou descer o veículo e fugir. Os tiros acertaram a cabeça, o tórax e a barriga da vítima, que morreu aproximadamente dez minutos após este crime. O criminoso fugiu e a polícia acredita, então, que ele possa ter pego o carona em uma composição que minutos após passou ao lado. E, de acordo com representantes da empresa, os dois já estavam tendo várias desavenças há tempos. E, Madalena, o corpo, infelizmente, aí o rapaz que faleceu, o corpo dele, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de São Carlos. Ele e o autor dos disparos moram aqui no Jardim do Hortências. O nome ainda não foi divulgado do autor dos disparos, Madalena. Tá certo, porque eu tô aqui em contato, inclusive, com o irmão da vítima. Ele está aqui comigo na linha e pode comentar alguma coisa, né? Você sabe se os dois, os dois vigilantes que trabalhavam juntos, se eles já vinham se desentendendo? Como é que teria ocorrido, você que deve ter acompanhado posteriormente o que houve, né? E tem alguns outros dados, né? Você é o irmão da vítima, você é o irmão do rapaz que faleceu, que morreu nesse entreveiro. Você tá me ouvindo bem? Bom dia, Madalena. Bom dia, bom dia. Apesar de tudo, bom dia, né? Infelizmente. Agora, os dois já vinham se desentendendo, tem essa informação ou não? Exatamente, eles já vinham se desentendendo há muito tempo atrás, tá certo? E esse sem vergonha, esse sem vergonha, eu tenho o nome dele, tá? Pode falar qual é o nome dele, hein? A Daílson Alves da Silva. A Daílson Alves da Silva. Ele ameaçou o meu irmão numa reunião, tá certo? Ele ameaçou o meu irmão numa reunião, tá certo? O que eles fizeram pra resolver esses atritos. E os supervisores estavam presentes na reunião e não tomaram providência nenhuma. É essa a minha indignação. E ele veio buscar o meu irmão na porta da minha casa, ontem, tá? Às 18 horas, pra ele cometer esse assassinato. Crime premeditado. Ele premeditou tudo certinho, Madalena. Agora, quer dizer que, vamos dizer, o responsável pelo setor na ALL já tinha informações de que os dois, eles estavam se desentendendo já há algum tempo. Exatamente, eles já tinham ciência do fato, há muito tempo. Eles já tinham ciência do acontecido e não tomaram providência nenhuma. Ele ameaçou o meu irmão, ele ameaçou o meu irmão numa reunião entre eles, tá certo, Madalena? Agora, essa empresa, ela é contratada pela ALL, é uma empresa terceirizada ou não? Eles são funcionários da ALL? Não, exatamente. O meu irmão é contratado pela terceirização. Pela terceirizada. Os dois, os dois, tanto o seu irmão quanto o assassino, né? Exatamente, quanto o assassino. Agora, agora me diga uma coisa, qual que seria o motivo do desentendimento dele? Você tem essa informação ou não? Olha, ele era uma pessoa que morava no Hortência, nós não moramos no Hortência, tá? A informação tá errada, nós não moramos no Hortência. E ele era uma pessoa agressiva, entendeu? Ele queria tudo pra ele. Ontem seria a folga do meu irmão, tá certo? Aí o meu irmão foi escalado pra ir trabalhar. Seria a folga do meu irmão. Porque eles trabalham 12 por 36. Um dia ele à noite, um dia o meu irmão. Entendeu? E aí ontem solicitaram o meu irmão pra trabalhar, e o meu irmão foi trabalhar, ele armado. O meu irmão não estava armado, tá certo? Ele somente estava armado com as duas armas. O outro vigilante que estava no veículo junto com ele, que passou a informação pra gente que não, que ele não estava armado, que esse Adairson Alves, da Silva, estava com as duas armas. Ele estava com as duas armas. Ele premeditou tudo, Madalena. Foi tudo premeditado. Ele foi pegar o meu irmão na porta da minha residência pra cometer essa brutalidade. O seu irmão é casado, é solteiro, tem quantos anos, hein? O meu irmão tem 34 anos. O meu irmão estava noivo, tá certo? Uma vida linda pra frente, e esse assassino cometeu essa barbaridade com o meu irmão. Tá, é importante. Agora, só pra concluir, eu sei a emoção sua, acabou de acontecer o fato, né? Então é realmente uma situação delicada. Enfim, é uma situação que a gente fica aqui até constrangido, né? De ter que focar. Tá, é uma situação que a gente fica aqui até constrangido.